E no último final de semana tivemos um evento inédito da comunidade judaica, o primeiro encontro com os principais representantes da educação judaica formal do país. O evento teve curadoria da Conib, contou com a presença de especialistas, professores e educadores. Eles discutiram a capacitação das escolas da comunidade, modelos mais inovadores, modelos nas escolas ortodoxas e formação universal, um benefício para mais de 8.500 alunos das escolas participantes. O evento ocorreu entre os dias 8 e 9 de março.